Fala aí minha gente, tudo bom? Vamos começar o vídeo novo do Pintura Relâmpago. Hoje eu estou com os meus alunos do curso de desenho estilizado. Fala oi aí, por favor. Tem eco na sala, parece que tem 80 pessoas. Eu estou aqui com 85 pessoas agora. É o curso de desenho estilizado que eu estou finalizando agora, na semana de curso de férias da Quanta. Ao longo do curso, eu discuti aspectos do desenho, deixei até aqui esse desenho de referência. Agora eu vou fazer a versão finalizada em tinta dele, certo? Como eu entendi com a galera. Então eu vou esquecer de quem está aí na internet olhando, que eu vou agora me concentrar em pintar e conversar com os alunos. Boa sorte aí para vocês. Beleza. Primeiramente, eu vou começar pelo quê? Pela silhueta, certo? Principalmente porque na pintura, a silhueta é um elemento que a gente usa muito para dar a forma. Então, esse copo aqui pode ficar até aqui. Eu vou começar a base de cores que eu pensei, seria em trabalhar na família de análogas. Como eu sempre falei, ontem eu estava falando também na aula de pintura. O que são cores análogas? Família de cores análogas. Análogas, analogia, a gente já tem, são cores próximas. Mas a gente costuma chamar, geralmente, essa família de cores análogas, de, por exemplo, duas cores primárias e tudo que surge entre elas de mistura. Então, amarelo para o magenta, todos os laranjas e vermelhos que surgirem, do amarelo para o magenta passando por esses laranjas, isso é uma família de cores análogas. Tem três famílias de cores análogas. Amarelo para o magenta passando pelos laranjas e vermelhos, amarelo e cian passando pelos verdes e azuis, desverdeados, turquesa, que surgem dessa mistura, e o magenta e o cian passando pelos violetas. Que ontem eu fiz a do Hitchcock, eu fiz com essa de magenta, cian passando pelos violetas. E daí entram outras formas de compor paleta de cor, mas a família de análogas, para mim, é sempre a base, é sempre um ponto de partida que eu penso. Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser, né? As tintas têm uns dias, né? Então, ó, primeiro... De novo, né? O que eu falei, ó, o movimento diagonal, né? Beleza, aqui ficou enorme, mas eu tenho fundo para usar depois, para recortar. Isso é mais para orientar... De forma que eu podia até, se eu quisesse, ó... Tô pensando, quando eu fico em silêncio, de olho fechado, daí eu durmo, assim, como se aquele anime, o cara dorme, e daí eu vejo o Luffy, né? Ele dormiu. Ele dormiu. Todo mundo esperando, ele dormiu. É, não. Nada com medo. E todo mundo com vergonha, e fala, será que o Calil tá dormindo? Quem tá quieto, ele com vergonha, e te perguntar, o vídeo tá filmando, hein? Eu quero ouvir isso aqui, o Calil fala. Mas, assim... Sem espaço, né? O que eu tava pensando nesses segundos, nesses dois segundos que eu fiquei em silêncio, antes da gente começar a causar, é que talvez a silhueta podia ter um gradiente dentro dela. E eu podia puxar um magenta, ou um mais avermelhado, para a área da sombra. Então, eu já vou começar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E se der ruim na silhueta, depois você arruma com branco, ou... Ou, com preto, depende do que preto tá no fundo. Ah, sim, a silhueta eu posso mexer no fundo, depois, o que eu quiser. Se eu ficar me preocupando agora, eu vou ficar muito preocupado. Não, assim, eu preciso ter uma boa silhueta, mas o acabamento vai pro fim. O ajuste final. E essa segunda camada, ela simplesmente fica por cima, ou ela vai, de alguma forma, interagir com a tinta de baixo? Sabe do tipo, porque eu tô fazendo um curso de aparelho, né? Certo. Então, qualquer camada vai interferir na de baixo. É que o guache, um dos aspectos do guache, é a cobertura, né? Então, eu tenho a opção de cobrir tudo. Entendi. Em algum momento que eu queira. Tá, fica fosco. É opaco. Isso. Ó, já vou até fazer umas marcas pra servir um pouco de dobra de pé, não tem umas linhasinhas aqui, ó. Mas agora, por exemplo, já não tá começando a ter a forma do carinha? Então, seria uma boa, nesse momento, deixa eu ver. Seria uma boa agora, eu pegar um pincel, vou até pegar o Juninho, quem perguntou do Juninho? Oi! Aqui, ó. O Juninho. Fala lá, tudo bom? Ele tá filmando aqui, então qualquer coisa que você falar vai ser registrado, vai ficar pro resto da eternidade. Ou na internet. Sem pressão. É, sem pressão. Então, sigam lá, arroba, olá. Isso aí, isso aí. Perfeito, perfeito. Ah, Davi, mano, tá aí tudo, por favor. Com licença. Já pega, vira a câmera pra você. Ó, Davi, é rapidinho. Pode falar. Eu deixei ali os certificados, que eu fiz o curso, certo? E eu vou deixar aqui as pesquisas, eu não vou passar a mesa em mesa e vou deixar você terminar aí a demonstração. Agradeço. Mas eu vou deixar ali junto com os certificados, eu ia pedir pra vocês responderem antes de ir embora. Aí se vocês quiserem deixar aqui mesmo, eu venho buscar daqui a pouco. Perfeito. Tá? Eu vou passar lá na Casa 2 pra fazer a mesma coisa. Aí nem precisa passar pra um professor e tal, beleza? Só deixar ali debaixo do notebook. Ok. E é isso. Valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só faltou uma pessoa hoje. Não é mais 80 agora. Nossa, ele contou o número verdadeiro de pessoas. A gente tava falando de 85 pessoas. Nossa, sacada. Parecem duas pessoas, mas são dois de novo. Os irmãos Benson, lembra disso? Puta, eu não lembro, cara. Lá dos sobrinhos da Thaís. Lá dos sobrinhos da Thaís. 2, 3, 4... Bom, a Helena passou ontem pra falar pra vocês dos descontos nos cursos anuais, né? E amanhã a gente tem o último sábado de oficinas. Tem a oficina de Starboard Podcast Script, do Davi. E a partir de segunda a gente começa a segunda semana dos cursos de férias. E depois a gente volta às aulas dos cursos anuais. Beleza? A gente ainda tem algumas vagas pras oficinas, pros cursos. Eu não sei se a gente ainda tem vaga. Eu sei que tem alguns cursos que já estão voltados. Beleza? Valeu, cara. Valeu. Você falou, mas já ficou uma propagandinha da conta aí no vídeo. Não vai adiantar muito, porque quando as pessoas olharem já vai ter acabado. Mas valeu a intenção. Valeu a intenção. Vale a intenção. Última coisa. Vocês não precisam se identificar nas pesquisas, mas é importante identificar o curso que vocês fizeram e o professor também saber o que vocês estão avaliando. Beleza? Eu sabia de que vocês estão falando mal, senão... Geralmente é bom. Ah, que bom. Ó, tá vendo agora que eu tô vindo com o traço na silhueta? De novo, transformando o movimento em forma. Vocês viram que eu não precise esboçar com lápis? É, é, é... Porque é o que eu falei, depois que eu vier com o cara, vai ficar o acabamento certinho. Não vai dar nenhum problema. É... E uma vantagem de filmar, eu sempre falo isso nos vídeos agora, é que às vezes eu fico levantando, porque ao invés de andar pra trás pra ver o menor, é só olhar aqui que eu já vejo a versão reduzida, eu vejo o thumb. E daí o que... E o que tá ficando ruim, você nota muito melhor no desenho pequeno. É. Mas sabe o que eu fazia antes de... dessa tecnologia? Eu usava uma tecnologia um pouco mais antiga, chamada espelho. Eu deixava o espelho ali, e daí eu só virava a pintura pro espelho. Daí ele flipava e reduzia. Daí eu olhava no espelho, já percebia se tinha algum problema, e já voltava a mexer aqui. Porque você tá ligado que precisa fazer isso, né? Às vezes inverter a imagem, coisas que... É, olhar de longe. É, olhar de longe. Ajuda a enxergar alguns problemas, porque o nosso cérebro, a nossa percepção, fica meio viciada na forma. E daí às vezes você não enxerga o problema. Por isso que às vezes quando você guarda o desenho, fica dois dias sem ver, e você volta a ver, você não nota coisas diferentes, assim? Ou coisas... Nossa, podia estar muito melhor se fez tal coisa, né? Não, eu revi meu sketchbook esses dias, eu fiquei assustado. Não, não pode ser. Não pode ser. Não. Quando eu fiz, estava bom. É, exatamente. Às vezes a gente dizem que é um bom sinal, mas com esse sketchbook de dois anos atrás, eu não acho a ruim ainda. Eu nem quero olhar. Eu acho que eu não tenho coragem, ainda, de abrir meu sketchbook de dois anos atrás. Eu quero nem saber como ele é. É que é quando você achar que foram os avanços que você fez, dois, três, quatro anos atrás. Aí, tipo, é um momento de você olhar naquele livro manual da escola que tem você, que está pelo menos... A fotinha, né? A fotinha da foto. Ah, mas eu estou olhando um sketchbook antigo, eu olho umas pérola aqui, eu vejo que eu falei, nossa, esse daqui está juntando muita coisa nova. Ah, é, velho. Eu me enchi aqui, talvez... O que tem que criar agora é o hábito de ter um sketchbook. Ah, então. Ah, isso é verdade. É verdade. Mas, assim, eu só não tenho o hábito de eu colocar tudo no sketchbook. Eu tenho o hábito de fazer livro, ou pintar coisa tal e interlogar. Coisa tal e interlogar. Tipo, não tenho o hábito de juntar tudo no livro só. Mas, pensa assim, por exemplo, né, sketchbook mesmo. Vocês viram o sketchbook do Léo Gibran? Ah, sim. É outro... Cara, você colocar o dele do lado meu, faz assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? O meu é um lixo-book. É só desenho nojento, rabiscado, inacabado, estudo, anotação. Mas é estudo. Então, é que... Tem um sketchbook, você pelo menos sabe o que você está estudando. É, o que eu brinco é que alguns amigos meus, que são artistas incríveis, inclusive, eu não acho que eles têm sketchbook. Eles têm artbook. Ah, sim. Cada desenho é uma ilustra, quase. Você sabe, mas o livro vira um livro. É, vira um livro e pronto. Eu já tenho uma outra relação, porque pra mim é muito em função de anotar a ideia e testar coisas que eu estou querendo fazer. O sketchbook. Eu digo porque, assim, quando a gente fala pra ter sketchbook, pra vocês lembrarem que os artistas usam de forma diferente também, né? Eu estou recomendando ter um sketchbook, por isso que eu falei, barato, que você não tenha dó de puxar a cor no colo e desenhar qualquer coisa e largar do jeito que ficou. Porque o que acontece? Eu já tive sketchbook que é artbook. E o meu medo é esse. É largar do jeito que está. Eu tenho que ter esse apego, né? Então, o problema do sketchbook e artbook, que era pra mim, pelo menos, é... Eu começava a ficar com medo de desenhar. Eu queria... Eu tinha que ter um desenho muito da hora. Eu não podia... Se começava a ficar ruim, eu falava, puta, mas agora vai ficar feio, porque tem vários desenhos bonitos. Tirava a página. Então, pra mim, simplesmente não colou esse negócio de fazer sketchbook caprichado, assim, sabe? Com desenhos lindos. Eu não tenho a menor vontade. Pra mim, sketchbook é papel barato, sketchbook barato, caneta Bic ou qualquer coisa que tiver na mão. Ideia e rabisco. Rabisco, muitos rabiscos. E anoto muita ideia também de roteiro, ideia pra personagem, plot de história. Então, assim, é... Compre do dia. Compre do dia. Telefone, orçamento. Na Escola 2, ali, tem um livro. Eu acho que é gráfico, não. Mas é uma coletânea de sketchbooks, de designers gráficos. E, nossa, é de uma variedade absurda, assim, o que que tem. É bem legal a defoliar. Sim. Mas é isso. O hábito do desenhar, como eu disse, ele tem que ser adquirido. Pra quem quer melhorar mesmo, trabalhar na coisa e tudo, tem que ter o hábito de estar sempre produzindo. Então, cara, só uma pergunta. Pois não. Você fez o silhueto todo na tinta? Certo. Era mais fácil fazer assim e a tinta por cima, não? Só uma pergunta. Não, cara. Pior que não. Se eu tivesse feito o desenho, você disse, depois, a chance... A chance que eu teria de fazer um desenho mais duro ia ser muito maior. Ah, tá. Porque quando a silhueta já está com movimento, você viu? O mais eu prezo é o movimento e a leveza da pose. Movimento. Eu comecei pelas pinceladas. E, ó, o que eu não queria, eu tirei aqui, né? E agora o desenho já não está aí, praticamente? Eu já consigo visualizar o desenho aqui, ó. Viu? 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 Ah, ó. Ah, vou fazer. Prognatinha. Sabe? Quando você faz o queixinho, o queixinho mais pra frente, assim, ó. Pra boxeador, ainda só um pouquinho. Boquinha de cadeira, eu achava. É, o boqui... Não, o pessoal chama... Boquinha de chove dentro. Agora... Cara, acho que foi um amigo meu que falou isso, que a gente tinha um amigo que era prognato e ele tinha... E era um desses amigos filhos da puta. tem piada pra tudo. Se tivesse canal de YouTube na época, era só ligar uma câmera e pôr ele falando bosta que ia ser sucesso. Sim. Esse é o apelido que ele colocou, né? É, com certeza. Ele colocou num amigo nosso que é prognato, que tinha o queixo por cima pra frente, e ele chamava de boquinha de chove dentro. É verdade, né? Dependendo da coisa, nem eu sei se a gente vai ter falado. Não, a Guararema, cara, quando eu começo a contar as histórias de Guararema pros meus amigos de São Paulo, eu falo, como é que você sobreviveu? Não, 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 não. E assim, é interior pré-internet, galera. Então, antes da internet, o entretenimento da galera era diferente. É, é, pô, fazer merda, usar drogas, chapar, sabe assim, coisas... Você não vai ser gênero. É, não, eu tô pensando assim no povo que era essa época. Você não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. Essas coisas que o pessoal... É, essas coisas boas que faziam ter valor. Mas assim, vamos continuar aqui por enquanto, só pra ver. Beleza, eu acho que nesse ponto que chegou, o movimento tá aí, a estrutura tá aí, eu gosto da cor. É, agora eu tô numa, no impasse. Porque eu tenho que começar a trabalhar a luz vindo, no sentido. Só que eu tô achando que é melhor o fundo já tá definido ali. É, eu tô com vontade de colocar uma luz indo pro amarelo. Então, o fundo seria legal um violeta bem escuro, talvez o preto, mas eu tô achando que o violeta escuro vai ser mais legal, porque amarelo e violeta são cores complementares. Existe uma relação de oposição entre as cores. É, é... E ele vai dar mais contraste, provavelmente, né, do que escolher azul ou verde ou preto ou qualquer coisa. As luzes de... É, então, eu pensei em fazer luz azul mesmo nele. Uma luz azul batendo na pele laranja. Só que eu não acho que ia subir o volume tão rápido e ia perder um pouco da força. Daí eu pensei, bom, talvez um violeta escuro no fundo, né, que dá pra vir mais rentezinho aqui e passando por aqui. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos construir o tom. Só pra saber, já deu 5 horas. Quase. Tá. Falta 10. 10, beleza. É pintura relâmpago. Por quê? Porque a aula acaba rápido e tem que acabar antes da aula. Então, vamos lá, ó. Se eu passar... Essa linha daqui parece uma boa altura pra passar o quadrado, né, ó. Não pode estar muito nessa curva. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Você viu, cria uma estrutura, né, para interagir com ele. Uma moldura, alguma coisa assim. Daí eu já posso aproveitar agora, preencher essa área com um tom escuro, uma tinta densa e agora recortar a silhueta de maneira impecável. Porque daí ele vai ficar com acabamento bom. Daí eu posso me concentrar em fazer a luz nele. Qual um outro motivo que faz com que seja melhor eu fazer o fundo agora e não posteriormente? Eu não falei para vocês, vocês não têm obrigação de saber. Vocês não fizeram aula, mas só para ver. Porque aí é mais fácil e não tem que ficar recortando depois quando você acabar tudo. Não necessariamente, porque pode ser que eu vacile na hora da luz e tenha que voltar consertando. A questão maior... É que eu achei que era mais por questão de soltar algumas cores e você trabalhar a sombra com mais precisão, não? Então, é por aí. É porque para que a luz apareça, o fundo claro, a luz nele... Porque o branco é interpretado como luz pelo cérebro. Então, o cérebro não consegue. Não importa. Ah, mas ali é só o fundo. Foda-se. O cérebro vai falar assim, branco é luz. Acabou. Ele não fica dando muita boi para a gente conversar. Então, se você deixar um brancão no fundo e colocar uma luz amarela nele, a luz mesmo vai estar vendo o fundo. Ele vai estar contra a luz. Tanto que ali parece que o chão é o ringue. É, a ideia é essa. É, é, é. Por quê? Porque essa linha criou... Criou coisa. Então, para que eu consiga fazer isso, então eu vou pegar agora um pincel chato, um pouquinho maior. Vou criar esse tom violeta. um pouquinho do amarelo ele vai ficar meio marrom. Agora eu vou fazer um negócio que eu não queria fazer muito, mas eu vou girar o papel porque eu estou com pouco espaço aqui para conseguir fazer. Então, agora, como eu falei, ó, é praticamente preto, né? Não sei. Isso vai ser percebido como preto, isso aqui. E não tem preto na paleta, vocês estão de prova. Estamos vendo, estamos vendo. Estamos vendo aí. Hoje eu trouxe testemunhas. 80. 80 testemunhas. 80. 80. 80. 80. Então, agora aqui, ó, vou ter que girar para poder desenhar essa parte bonitinha. Mas você não quer girar pelo vídeo Ou o melhor é nunca girar? Não, pelo vídeo mesmo E até para vocês O ideal É treinar A sua pincelada Para conseguir para todos os lados Se você não está conseguindo dar uma pincelada no sentido É porque você fez poucas vezes Porque se você fizer vezes o suficiente A memória muscular ativa ali E você faz Sei lá, tatuador mesmo Não tem hora que não dá para girar muito Você tem que fazer a linha sair de onde está Você que está tudo O La Torre mesmo falava Você acha que o Michelangelo girava o teto da Capela Sistina Quando ele precisava fazer o bagulho? Mas ele se girava Ele podia girar no chão, deitado lá E a parede O mural Tem certos suportes que não permitem Mas olha como Só de colocar esse pouquinho Já não recortou para caramba o cigano? Sim Aqui na silhueta também Já tem que fazer o cabelinho Meio despenteado dele Tem que dar um jeito De já deixar Essa superfície falhadinha Tão gostoso Cheio de tinta o papel Teve alguém que comentou no vídeo lá Falou Você pinta tão animado Que dá até vontade de pintar Quando a gente vê o vídeo Valeu Quem comentou isso aí Eu não lembro o nome agora Mas eu fiquei feliz de ver Que transparece a minha alegria Mas tem alguma coisa que tu faça desanimado Tem Coisa burocrática Me põe para Ler contrato Preencher coisa de não sei o que Ir no seguro de qualquer coisa Sabe assim Isso aí Eu perco 80 pontos de inteligência Eu fico meio idiota Eu fico É isso aí É o meu ponto fraco Se você quiser ferrar comigo Me joga no escritório de contabilidade Para discutir coisa burocrática Que a criplonita funciona Não é isso Não, e não faço com humor também Eu fico Eu só fico tentando Não transparecer Que eu estou Querendo morrer Porque eu sei que as pessoas Estão trabalhando Não tem nada a ver Com o que eu estou sentindo Eu não preciso ficar incomodando A pessoa que já está lá Mas Mas por dentro, cara Cada minuto Cada segundo Num banco Ou em qualquer um Desses lugares Parece que é um dia A menos de vida Que eu vou ter Está deixando Que menino desanimado Quem? Contador Você é contador? Ah, ô, ô, cara Eu larguei no quarto ano Porque eu senti exatamente isso Cara, sabe o que eu acho triste O escritório de contabilidade? O ambiente é Deprimente, cara Então não tem música Não tem nada colado na papelão É tudo meio Eu não sei, cara É um ambiente Você achou música lá Eles vão Granilha, papel Doido e santa É Eu tinha um primo Que trabalhava no banco Também Ele falava assim Que ele não aguentou Largou tudo Hoje ele tem uma Loja de planta No interior Tipo esses gardens É mó da hora Eu vou lá visitar ele direto E ele falou assim Do ruim trabalho no banco Você acha que alguém Vai no banco Quando está tudo bem Com a conta dele? A pessoa só vai Enquanto da puta E daí você acha que eles vão Mesmo que você chegue com educação É E tudo a culpa é sua Como se você estava trabalhando E a culpa dos problemas da pessoa é sua É, médico é advogado em banco Quando está tudo ruim Três coisas que você não quer precisar nunca Mas uma hora você vai Não dá para evitar Bom, vamos lá Consegui fechar o quadradinho Vou até deixar o finalzinho falhado aqui Para dar um charme Eu ainda passei um pouquinho Com a pincelada ali Beleza, então agora A paleta de cor definida Coloquei uma cor Meio complementar O violeta é complementar Do amarelo Não do laranja Complementar do laranja É o cian Mas como eu vou fazer A luz amarela Então eu estou colocando Esse fundo violeta Para contrastar com a luz amarela Para que a luz destaque mais A sombra ela mescla mesmo Né Talvez eu possa usar o violeta Para Fazer um pouco de arte final Depois dele Às vezes Também Na luva E em algumas coisinhas Eu gosto de achurar Quando eu estou fazendo desenho assim Eu gosto de De brincar um pouco Com a chura também Por isso que o Juninho É muito bem-vindo aqui Está aqui Eu chamo o Juninho Porque ele é o meu menor pincel Ele Está comigo há muito tempo E olha quantas camadas de fita crepe Eu estou pondo aqui Porque ele soltou já Essa parada E eu já O Juninho está Cara Juninho é Firm e forte Ali não tem corpo mole não É o Charlito Lembra do Hermes e Renato? Que era o Charlinho Charlinho é Você gosta mais de batata Ou mais de estudar? Eu gosto mais de estudar E mais de batata Eu gosto O Charlinho anda descalço Nessa rua Cheia de pedrisco Pontudo Por 36 horas Para chegar na escola E ele nada Um rio cheio de piranhas Não é assim E ainda Chega lá e a escola está em breve Não tem aula Ele tem que voltar Esse é o Juninho Esse é o Juninho O Juninho é o meu Charlinho Então agora Eu vou Eu ainda não vou Juninho Ajeitei você Mas eu vou deixar você descansando Um pouquinho Eu vou começar a luz Com um pincel chato Primeiro Porque senão Vai ficar muito na chura Desde o começo Daí ele fica muito arranhada A luz É legal Às vezes ter um plano de luz Marcando melhor Já tem um pequeno plano Pelo recorte Transparente Mas acho que dá para ir Um pouquinho mais Então quando eu falo luz amarela Não quer dizer que eu vou pôr Amarelo e branco Ainda vai estar levemente É Ó Tá vendo O azul que tinha no pincel Que já ficou verde Eu limpei E estou lavando ele aqui de novo Que é para Senão vai ficar marrom Amarelo é foda Se você não tiver cuidado Então eu vou pôr um pouco do magenta Mas não é laranja com branco também Porque senão fica um bege claro feio Tem que ser um ponto de equilíbrio ali Mais ou menos um tipo de amarelo cádigo Que chama Vamos ver o que acontece? É Assim Quando você vai começar a luz Se tiver uma cor parecida com a cor que já está lá Às vezes é um bom ponto de partida Mas eu queria um pouco mais claro Então eu vou pôr mais branco e mais amarelo Aqui na mistura Isso aqui Para quem quer migrar do digital Para pintura analógica Pintura tradicional Isso aqui é um grande desafio Aprender a misturar a tinta Porque no digital você costuma Aplicar e a tinta fica pronta para sempre Quando você quiser No tom que você quiser Então quando você tem que ficar Criando a luz Ou a sombra A cor necessariamente Eu acho que foi Não, agora Agora o tom funcionou, né? Funcionou legal Então agora Vamos marcando a luz principal Eu estou pensando na cor dos shorts ainda Mas Acho que uma luzinha amarela Vai ficar batendo E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. De novo, estou em silêncio porque eu estou concentrado. Ainda mais quando a gente está inventando, né? É isso que a gente está concentrado também. Bom, vamos todo mundo concentrado aí e a gente chega a algum lugar, mano. É que nem eu estou acostumado comigo ficando em silêncio, sabe? Eu falo, por que eu estou em silêncio? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ah, é porque está difícil pintar aqui. Quer dizer, eu estou gostando. Eu adoro pintar o meu próprio desenho assim, quando eu posso fazer do jeito que eu quero. Então, mas não é porque é divertido que não é complexo, né? Ó, legal. Já deu uma acendidinha na luz, né? Agora eu vou vir achurando, indo para o amarelo e para o branco, para fazer acender mesmo uma luz. Então, vocês viram que eu criei uma base mais plana para vir com a hachura por cima? Porque se eu viesse direto com a hachura, podia correr o risco de ficar um tom muito escuro atrás. Isso é hachurar, e daí fica aquele código de barra. Entre um hachura e outro, fica um marronzão. Agora eu posso hachurar porque o tom que vai estar por baixo já é um tom que lembra a luz. Então vai dar um contraste melhor. Quem que falou que estava estudando aquarela e estava perguntando da etapa? Então, seria mais ou menos o equivalente. Eu preparei um tom para aparecer por baixo, porque o tom que estava por baixo ia ser muito escuro. Entendi. Então agora... Agora vem ele. Juninho. Agora sim, agora Juninho. Apresentamos, falamos dele aí, agora vamos lá, cara. Mostra o serviço aí. Agora ele brilha, não. Brilha, cara. Brilha, brilha. Agora chegou a sua vez, cara, de brilhar. Ah, outra coisa. Quando eu começo os opacos assim, é bem pouca água. A tinta tem que ficar densa daí. Mas aí é por questão de suridez mesmo? Para cobrir. Com o branco, ele não funciona meio aguado. O branco, ele funciona melhor denso. Agora eu vou aproveitar para acertar umas coisas da silhueta, né? Esse cabelinho arrepiado dele, tá vendo? Mais branco, com amarelo mesmo agora. E aí? E aí? E aí? E aí? Estou misturando os cantinhos aqui, bem densa a tinta, está vendo? E daí tem uma coisa que não dá para ficar alisando muito. Se você ficar alisando muito, espalha a tinta, ela perde a intensidade, a cor. Sabe esticar muito a massa ali, né? Às vezes precisa dar uma umedecida. Então, assim... Acho que agora dá para voltar para o Violeta. Meio marronzado aqui, e fazer uma arte final, fazer uma linha de contorno nele, uma arte final meio de quadrinho mesmo, assim, sabe? Só que com cor. A vantagem do guache é que não precisa ser nanquim, preto e branco. Você pode vir com marrom, com violeta, com amarelo. Eu acho que tem muita parte escura dele que ainda não está escura o suficiente. Se tiver dúvidas aí, você pode perguntar, tá, galera? Por que ele está filmando aí que vocês não podem falar, não? A gente está concentrado. É. Uma dúvida que eu achei que você está falando, né, agora. Porque seria... Se precisarmos conhecer muito. É, então, agora eu estou vindo com um tom mais escuro... em alguns pontos. Mas não em tudo também, você viu? Eu sempre tento... É... Aquela primeira base, ela é bem utilizada mesmo. Como? A primeira base que saiu do ministro da Silveta, ela fica bem sendo usada, né? Sim, sim, ela é super importante, não é de graça, não. Ó, isso é um problema. Muita tinta. Ficou uma bola de tinta. Eu já limpo o pincel... E agora eu pego essa bolota de tinta e vou espalhar ela aqui para que fique menos carregada. Vocês viram como parece preto? Sim, né? Você vai com o preto e nem sempre é necessário. Então... Ele é necessário... Às vezes, quando... Quando não tem outro jeito. Assim... A questão que eu tenho mesmo com o preto é que existe uma tendência do preto de chamar muito atenção para ele. Porque o... O... O jeito que o preto vibra... Ele... Ele ganha da cor. Como... Intensidade. Certo. Então... Quando o preto aparece numa certa quantidade na pintura, a pintura é meio que sobre ele. A cor fica pro segundo plano. E quando o preto não aparece, a cor consegue ganhar um certo protagonismo. E como eu gosto de valorizar as cores no meu trabalho, eu tento não usar muito preto. Isso a gente vai misturar. É... O preto ele fecha muito bem, né? Se você quiser... É... É bem legal. No... Eu gosto também, mas... Bom, agora aqui ó... As churinhas. É... 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 E o legal é que esse sentido que tá ficando na churinha é o que faz mais sentido... É o que? Pra onde ele tá indo? É... Pra onde ele tá indo? É... Ah, você também, também. Lembra quando eu puxei esse aqui que eu já falei que eu ia fazer, ó... O... 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 A dobra da pele e da barriga aqui, né, ó... O apendicite. Aqui ó... Também, né? Vai ter aqui o apendicite, ó... É... 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 As hachuras, elas dão um charmezinho, não dão? Eu gosto, pelo menos, bastante. E por que que o curso chama o vidro novo? É... Porque... Porque... Acho que eu expliquei isso ontem, inclusive, para a nossa sala. É, não, mas na outra sala. É... Quando eu formatei esse curso, era para ele chamar Speed Painting. Só que daí eu descobri que Speed Painting não significa uma técnica rápida de pintura. Significa um vídeo de pintura acelerado. E daí, eu já ia fazer um curso no Brasil. Com o nome em inglês, já me incomodava. Ainda com o nome em inglês, que não significa, que eu achei que significava, é tipo, porra, né? Vai tomar no cu. Então, eu falei, ah, vou fazer uma tradução. Daí, pintura rápida, eu acho muito sem graça. Daí, eu comecei a pensar, daí eu falei, pô, pintura relâmpago é um nome... Interessante. Engraçado, pelo menos, sei lá. E é engraçado porque no começo, hoje a pessoa já acostumou. Eles ligavam e falavam, tem um curso de pintura aí? Tem. É, pintura... Daí, a pessoa que falava, relâmpago, isso, é isso mesmo, o nome do curso é essa. Eu vi que as pessoas não... Fiam meio na dúvida se era mesmo isso. Então, foi engraçado, mas hoje... Eu já vi gente usando pintura, porque eu procurei pintura, relâmpago, não que não existisse, não que ninguém tenha falado antes de mim, né? Mas eu já vi gente fazendo vídeo, que tá guiando como pintura, relâmpago. E eu nunca tinha visto antes. Não sei. É melhor, né? Que o... Eu ainda falei assim pro cara, eu falei, olha... Que alguém me falou, estão usando pintura, relâmpago? Ah, tudo bem. O que eu não queria, na época, principalmente, eu associava muito pintura, relâmpago à quanta. Então, o curso de pintura, relâmpago, era o curso que eu tô na quanta de pintura. Daí eu falei, cara, se você chamar de pintura, relâmpago, um curso, e der numa outra escola, vai parecer que é o curso que eu dou. Tudo bem, você tá guiado num coisa, mas ele tinha feito como uma propaganda de uma escola, e o curso era pintura, relâmpago. Eu falei, olha, pode confundir, pode parecer que é o mesmo. Não sei. Não tem que assombrar. Não, falei, ah, ninguém, não existe isso. Não tem que resolver esse problema aí. É, não, não tem isso também, mas assim... É o mesmo que eu fico triste. É, é, é... É uma... Eu só falei assim, pode usar, né? Não sou o dono, vou fazer o que quiser, mas associar com outras instituições de ensino e dar o nome do curso de pintura relâmpago, fica um pouco parecido com o que eu já faço. Daí, sei lá. Depois nem fui ver se o cara fez também esse f***. Que horas são, por favor? 5 e 17. Tá, então vamos lá. Tem que acabar, daqui a pouco. 17, 17, 17. 17, 17. 17, 17. 17, 17. Não significa nada, mas também. Falar isso para duas caras. É, isso é verdade. O problema. Não, pode estar aqui na cultura do Brasil. Nossa. Estava pensando. Estava pensando. Vamos falar desse nome, é porque... Ah, é verdade. Não, não vamos porque... Está gravando, eu não quero ter que lembrar disso. Já dei um dislike no vídeo. Eu mesmo já vou dar um dislike no vídeo. Foi mal. Não, não. Não, não. Não, não. O posicionamento político, mas... É só para não trazer isso toda vez. É, então... Aí vai ter alguns slides. Eles acham tudo. Desculpa. Não? Não, mas já... Você só pressou o que estava na cabeça. É. Exatamente. Isso é uma das vantagens do nosso meio. Atraem pessoas... Então, a visão de mundo, vamos dizer assim, que se alinha. Menos reta. Se alinha. Se alinha de alguma forma. Menos reta. Mas beleza. É... Eu realmente... Eu estou achando que essa luz no rosto dele está muito forte. Está muito amarelo e laranja escuro. Então, talvez, o que eu vou fazer aqui é criar um tom intermediário de luz. Um meio tom. Está vendo? Estou puxando o marrom para o amarelo aqui. E eu vou experimentar esse tom ali. Porque eu tenho que ver a química que vai gerar na pintura. Eu vou perguntar isso agora. Tipo, é muita da experiência. Eu estou olhando no Godet e saber como é que vai ficar no papel. Mas tem... É, mas eu tenho que saber como é que vai ficar nesse conjunto aqui. Então... Mas é igual a Ache, né? Se der errado, você mistura de novo. Dá para misturar de novo. É. Está brincando. De uma certa forma, é uma das vantagens. É que se você fizer muito, começa a ficar... Então, o legal é não colocar muito desses... Coisa mais... E você vai fazer a cor desse violeta rebatendo nele também? Não, é só um plano mesmo, eu acho, esse violeta. Sabe? Um plano do fundo. Para mostrar que é escuro. Mas ele meio que gera um contraste complementar, né? Não. Com a figura... Com a luz ali, né? Tipo, eu vou vir com um opaco aqui, ó. Um cinza cromático. E faz uma transição mais suave, né? Do amarelo para o laranja. Está vendo? Eu posso até colocar umas hachurinhas desse marronzinho aqui, ó. Para desenhar um pouco melhor. Tem que pensar numa coisa, está vendo? Está vendo essa mancha amarela? Ela tem que ter um design. O que o momento começa a interferir na forma dela, ela pode virar uma bola, se eu não tomar cuidado. E daí fica feio pra caramba. Então, eu tenho que dar um jeito de manter esse desenho aqui, ó. A têmpora dele, desce pra cá. E eu acho que aqui tem que clarear também. Então, o design das manchas que vocês inserem no trabalho de vocês é uma responsabilidade de vocês, né? Tem que estar... Gostamos, né? Tentar colocar o máximo possível na pele dele, esse tom, para que ela não fique parecendo uma mancha. É. 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 As vezes, olhar de longe, você percebe que você não está criando umas formas incompatíveis ali, né? Eu gostei do efeito aqui, acho que dá pra trabalhar no outro braço também um pouco desse tom. Ele fica escuro. É, é pra, é pra, como eu falei, né? Tentar evitar essa passagem muito brusca. Por exemplo, estava uma tangência, está vendo que eu puxei a mandíbula dele pra cá, ó? Porque ela estava tangenciando com a linha da luva, e ele estava descendo a linha do queixo, daí eu puxei pra trás pra luva ficar mais dentro do rosto dele. Esses ajustes... Quanto tempo pra secar? Esses ajustes, ele é uma defesa do boxe, né? É. É. Queixo aberto, ali, e... Não, é isso aí, cara. O que que você ia falar, cara? Mas quanto tempo a tinta leva pra secar? Ah, já secou, já. A pintante está secando. É. É, eu joguei uma luzinha meio tom do nariz ali dele também. É, esse tom ali deu um efeito bacana. Ficou bem legal, né? É, porque estava ficando muito escondido na sombra. Legal, duas coisas que eu preciso pensar agora aqui, ó. Melhor. Pronto. É, os shorts e a luva. Pois tá. É. A luva, eu acho... Que... Calma aí. Talvez... Um vermelho seja melhor pra luva. Que preto é legal, mas preto, meu medo, é de colocar um tom muito escuro aqui, e ele juntar com o fundo, e você vê, parece que tem um buraco no cara. Sabe? E aqui também ia colar. Então, o preto já está fora de... Das opções. Vermelho é um clássico de luva de boxe também, né? E vermelho a gente faz misturando magenta com amarelo. Tem que lembrar que... Até pra bermuda dele ia ficar legal o vermelho. É, então, não sei agora. Eu vou pôr na luva primeiro... Pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Então, ó... Antes de começar uma nova etapa da ponteira, deixa eu tirar uma foto da turma. Tá, claro. Pode tirar. Mas pode ser meio aqui, porque o vídeo vai ficar rolando direto, e se a gente ficar parando muito pra isso também. Exatamente. Tira uma foto, galera, do YouTube, vocês vão aparecer até na foto. Valeu. Vocês vão aparecer. Calma aí que eu sou ruim nesse negócio. Tá. Aí. Pega lá. Deixa eu tentar enquadrar. Vamos juntar mais, pra gente ver o papo adrado, né? Pra ver o meu Instagram. Isso. Boa. Mamis, se você não está aparecendo, senta aqui no chão. Baixa mais um pouquinho. Aí, aí, agora sim. Nossa, perfeito. Você do cabelo azul junta mais. Não, não. Eu também. Tem muita gente de cabelo azul hoje, tá? Boa, perfeito. Todo mundo aparecendo. Todo mundo agora mostrando a língua. Fazendo careta. Sério? Tá dando. É sério. É sério. Muito bem. Pode ter algumas. Beleza. Galera, eu vou... Me manda foto. Galera, eu vou postar foto na comunidade do YouTube. Só precisar saber dessa foto aí agora. Pra ver os bastidores. É pras 80 pessoas que tem aqui. É, vocês vão ver. A gente mandou sair 70 pessoas nessas 80. A senhora que ir embora porque eu tô cabelando muito. É. Mas ainda assim... Não, já melhorou. Mas ainda assim ficou... Ficou... Misturando um pouco, eu acho. Então, talvez a saída seja mesmo vir com o juninho de novo aqui e colocar uma sombra na base. Pra ter um tom bem escuro na base da luva. E daí uma luzinha em cima. Sombra. Então, eu vou pegar lá o azul com magenta e mistura aqui e já vai dar praticamente um pretão. Então, mas você viu que eu não tenho nem preto na paleta, né? Cores, galera. Cores, galera. Cor é tipo uma magia. Já separou? Não, separa. Ficou bom, hein? Daí dá pra fazer... Daí dá pra fazer... Muita tinta. Muita tinta. Muita tinta. E aí... E aí? Deixa eu ver... Pela churinha. Beleza. Eu acho que tá chegando na hora mesmo de ter que colocar esses shorts. O shorts dele... Eu tô querendo ir no azul, na verdade. Então... Cinco e meia já? Não, é que eu fico perguntando assim porque a minha cabeça fica pilhando. É, tô acabando. É o short mesmo agora. Não, eu tenho que sair pra comer já já, mas vai dar tempo. Não, eu tenho que sair pra comer já já. Não, eu tenho que sair pra comer já já. Vocês viram que eu tava colocando um azul meio puro? E tava parecendo preto quando eu olhava na câmera. Daí eu pus branco, né? Alterei um tanto do matiz dele, deu uma esverdeadinha. Desverdeou por conta do amarelo. Por conta do amarelo, é. Agora eu posso pegar esse parecido com o preto aqui do... Não. Ctrl-Z. Viu no Ctrl-Z do baixo? É isso. Tem? Mas você tem que fazer na hora. Aí você não pode ter um segundo de hesitação. Você pensou que você não quer aquela linha, você tira. Porque eu tinha colocado a linha escura muito perto da luz. Por isso que eu tirei. Essa linha na sombra, ela integra. Na luz, ela berra demais. Então... Recorta muito. Recorta muito. Muito contraste. Às vezes eles têm um negócio que é aqui, né? Você volta e deixou um pouco, né? Volta. O que dá pra fazer aqui agora, ó. Pegar um cinza, sei lá. Misturar um pouco branco aqui. Uma cor meio genérica, só que mais clara. Geralmente tem isso aqui no box. Tem um... Olavo, você não vai acreditar, cara. Eu tô acabando. Não acreditou, né? Eu tô ligado. O Olavo, ele fica assim... Estou vacinado. Tá vacinado, né? Agora eu vou jogar uma luzinha aqui. Tá vendo? No sentido de que tá vindo ali. E fazer essa coisinha meio da Adidas aqui, ó. Porque ele ajuda... Porque você for uma maconha, né? Ah, é, lógico. Porque, cara, quem for uma maconha sempre usa shorts da Adidas. Você nunca me lembra disso. É um louco, né? Não, não, não. O que que tá com shorts da Adidas aí? Ah, eu não, mas temos que me saudar. Ah, não, eu tô ligado, mas tudo bem. Não, já te faz, né? É, eu faço um quadrinho que chama Kung Fugan, gente. Cara, dá pra rolar alguma coisa de patrocínio. Eu tô com uma amiga que tá... Ontem tava com uma amiga que tá... Tá trabalhando no marketing da Adidas. Olha isso aí, ó. Ah, é? Olha, olha. Não, daí eles me processam porque eu tô comparando com, né, com esse aí e falam... Ah, eu peguei aquele de seu amigo lá, ele tá associando... Isso agora daqui, não vou dizer que vai demorar muito, vai ter um tecido à base de cannabis. Mas tem, hein? Tem. Adidas Hamper. Ah, é verdade. Olha aí. Já tive. É lógico. Já tive o que fumar. Não dava, não dava. Não dava. Já tive um. Meu gato fumou. Ele, seu, meu gato. Ó, mas você vê, olha a faixinha na coisa. É que eu acho que agora eu preciso fazer a luz azul, não adianta. Eu quis, eu quis deixar esse amarelo aí, mas não tá rolando. Não tá. Tá, eu acho que... Ele tem que ser com o azulzinho. Então, vamos lá. Às vezes até um esverdeado, dependendo. É. Mas vai ter que ter mais branco. Deixa eu não ser bem, eu vou tentar. Oi Gil, estou aqui Mas quanto que eu não estou aqui, eu só vou guardar as lanças Mas você vai dar aula aqui ou não? Não, eu acabei de dar aula e só peguei umas coisas Tá bom Mas eu não estou nolecindo Você não está aqui? Não, beleza galera, o Gil não está aqui Participação especial É aquele que está sentado na mesa ali É isso É mesmo chegando no meio da live Não é live, mas é Vai ser mais no YouTube No vídeo que eu fiz no outro Mas ele é uma careta, copiou daqui Eu copiei Eu peguei um desenho da internet Na verdade, falei que era meu Sempre faz isso Sempre faz isso É não, estou ligado, a gente conhece faz tempo Você sempre fez isso É todos que eu vi até hoje É É que a gente combinou de não espalhar que você é uma fraude Mas se a gente vai, uma hora a gente joga na internet Beleza, acho que agora um pouquinho de arte final nesse sapato Você viu que eu já aproveitei, já coloquei uma botinha nele ali Meio clara também Já vim descer nesse tom Bola pessoas, bola internet Valeu aí Cara, eu vou comparar Porque eu não costumo assistir os vídeos Depois que eu ponho no YouTube Nunca mais vejo, na verdade Mas esses vídeos gravados Olha aí, inclusive Quem está assistindo aí Para sentir a diferença Porque é muito diferente de quando eu faço vídeo gravado da aula E o vídeo que eu faço sozinho em casa É, né Eu me concentro mais, né Eu falo mais específico Aqui a gente se distrai mais Mas será que isso não é legal também? Essa galera chegando, falando em volta Não faço ideia É legal Tirando as dúvidas, né É, né Verdade, verdade Olha, eu acho que está quase lá Pra falar a verdade A gente nunca chega de verdade no destino Mas a gente para uma hora, né Mas está por pouco É, uma hora eu vou ter que dar aula na outra sala Não tem mais como continuar Agora vamos pegar Essa luz também poderia ser o contraste da luz do fundo? Como? Como? Não sei Calma aí Ou podia ser um roxo claro a luz? Ou não? Não, cara Eu acho que se tivesse roxo nele Ia juntar com o fundo Ia correr um risco aí Eu vou ter uma gritaria mesmo, né? É verdade No sítio tem cachoterra galinha Tem os passarinhos É charme Não, no sítio fica os passarinhos cantando Fica um monte de coisa lá Quando eu estou fazendo vídeo Tá vendo? Se tivesse começar a colocar um roxinho aqui Fazer ele com o olho roxo Você sabe? Mas é que daí fodeu, né? Começar Se der ouvido para esse tipo de ideia Não para mais Não vai mais Acaba nunca mais Cinco anos depois, hein? Aquele vídeo que é ser de 50 minutos Uma hora A três A três horas É Cola um outro papel aqui Já desenho outro cara Põe uma plateia Faz um... Cara Vamos testar agora na tinta óleo É Não saí, mas fiz um quadrinho Mas eu fiz um quadro de box aí, ó Ficou uma merda Ficou uma merda Ficou uma merda Ó, uma bosta Ó, uma bosta Gostei, fiquei horas nele Mas tudo bem Mas tá lá Se quiser comprar Tô dando um toque de Uns tons mais escuros aqui Em alguns pontos, né? Pra fechar mesmo Foi uma sinoturinha Porque daí parece que acabou, né? Quando a gente assina É Então, ó Galera da internet Tá aí Né? Uma pinturinha No esquema Que eu faço mais tradicional Só que num desenho estilizado, né? Que houve, ó Aqui tem até o esboço Inicial, tá vendo? Os desenhos que eu fiz Pra chegar nessa estilização E daí aqui O finalizado O esboço finalizado E aqui seria O equivalente Da ilustre finalizada Certo? Vou fechar aqui então Galera, falou tchau aí Pronto, até mais Valeu